GAMEROS DE PLANTÃO, MUITO BEM VINDOS, ESTAMOS DE VOLTA, FELIZ, MAS PUTOS AO MESMO TEMPO. Se não fosse esse tiozinho João Martins morrer exatamente um minuto depois da meia-noite ali que a gente até acabou no vídeo passado, eu estaria aí a um passo de completar o objetivo de quatro dias sem perder ninguém. A gente tem dois objetivos agora sim né, mas olha como não muda muita coisa, continua com 15 passageiros, 15 pacientes cara. Eu acho que a gente vai continuar trabalhando da seguinte maneira, a gente tem que chamar eventos para continuar fazendo aqui, certo? Tá bom, isso aqui eu vou mudar essa mensagem para registro aqui, deixa eu ver, eu quero ver aqui e aqui. Tá, eu vou chamar um primeiro evento aqui, a gente já perdeu ele meia-noite e um, zerou aqui, não adianta o que fazer, vamos chamar um evento de epidemia, tá? Vamos ver aí, a gente vai ter basicamente o dia todo para fazer isso, a gente vai deixar sempre para o horário noturno os eventos, tá? E durante o dia a gente vai atendendo o restante do pessoal, talvez banheiro sem colocar um pouco mais. Opa, 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 opa! Vamos ver, o paciente na patologia e você tem um pepino aqui, vamos reidratar e fazer um exame físico em você. Nosso amigo foi da patologia... Ah, vai fazer a autópsia agora, não está ainda liberado ali, vamos lá, Vamos limpar as mensagens que as duas a gente atendeu. Pressão sanguínea, este cara tinha bastante coisa. Vamos lá, você chegou aqui... Já curamos gente do evento, hein? Que show de bola! Tá, faz uma palpação abdominal, escuta torácica... Vamos ver aqui que sintomas que a gente pode procurar... Febre, tem algum deles ali, vai diminuir nossa lista de possibilidades, vamos ver... É, não achou mais nada aqui... Pressão, será? O detalhe agora é o seguinte, ó... Febre, então não é uma raiva, por exemplo, doenças de chagas ou escarrapato não é... A gente já pode tirar aqui, ó... Basicamente todas as opções aqui de doenças infecciosas a gente matou... Eu tenho problemas de cirurgia geral, que pode ser... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma... Uma toma... Funcionários para o nível... Vamos aprender a cuidar um pouquinho mais de paciente aqui... Vamos levar um protestor gás, quando se voltar pra cá... Vamos dar um protestor gás, quando se voltar pra cá... ... Vamos ver. Não trouxe mais nada. Vamos pedir uma bateria de exames de laboratório. Coleta de sangue, exame de urina, sorológico. Aqui deve dar alguma coisa. Endoscopia? Será que a gente faz nele? Mais um cara subindo de nível aí. Tá bom, vou ser 40% e não vamos mexer mais. Vamos guardar esses exames e fica pronto esse cara aqui. Quando ele coletar tudo eu vou fazer um SG nele. 33, já quase dobrou. Nossa, 41. E tem 12 horas. Esse cara é um cara do evento, inclusive. Essa legenda aqui é um caso de um evento. Essa informação que vocês estão vendo aqui no mouse, ela foi corrigida no último patch agora no dia 9. Antigamente ficava ali uma string de programação aqui, ao invés dessas informações. Cara, o que mais a gente podia ver aqui? Vem cá. Opa, mais um funcionário subindo de nível. Não, você já foi. Você. Vai prender aqui um pouquinho mais. Aqui, vamos ver. Diagnóstico, tem que melhorar aqui também. Aqui. 40, vai melhorar um pouquinho aqui embaixo. Opa, procedimentos terminaram. Ela tá fazendo no SG. Um exame já de sangue aqui, acabou. De sangue não deu nada. E não deu nada também aqui, cara. Vai acabar o turno, não deu nada. Opa, abdominal, percussão torácica, PCR. Não tá dando resultado os exames desse cara, hein? Será que eu vou ter que ter uma ressonância? Tem bastante coisa de fígado. Cneumonia, será? Exame de fezes não deu nada. Só falta de urina ou de micróbios aqui para matar todos os exames que ele fez antes de 8 horas. A galera tendo de charge aí, né? Saindo. Cara, aqui vai ficar só ele aqui para não mais entender, cara. São duas pessoas que eu tenho no evento aqui. Já vou colocar... Ah, já matou aqui. Beleza. Pode tirar esse aqui. Giurgize. Trata com antibióticos. Ok, você agora tá tranquilo. Eu vou transferir você para clínica médica aonde você vai se virar. Certo? E com isso a gente vai matando quase o primeiro evento aqui, ó. O segundo já tem aqui também. Já tá tomando antibióticos. Só que eu acho que tá errado isso aqui, cara. Eu vou transferir você para cá. Faz uma endoscopia aqui. Aqui você dá uma intravenosa, faz o exame físico e vê se tem febre. Vamos lá. Eu tenho tempo para esse cara aqui. O copo saindo. Cadê o médico aqui? Já deu intravenosa. Tá faltando médico aqui ainda, cara? Não. Tá baixo? Muita gente lanchando, eu acho, então. Escuta o torácico e talvez ajude também. Esse aqui é o exame que vai detectar se for covid. A pneumonia. A pneumonia, eu acho que o raio-x do tórax pega. É a nossa amiga aqui do evento. Tá indo para a endoscopia agora. Vamos ver. Do the NIT. Inimidor de Proton para ele. A gente vai acabar o evento. Justamente resolvido então o primeiro evento que a gente precisa ali. De 10. É muito evento. Muito evento mesmo. Opa! Temos mais um colapso aqui. Imediatamente vamos colocar um código de consumo em você. Você está tendo muita coisa. Aqui. Vamos te medicar demais aqui, cara. Acho que até antes desse aqui é um diurético. Anongésico, protetor. Vamos te dar tudo o que você precisa aqui. E ainda tem sintomas ocultos. Tá. Pneumonia aqui. Pera aí, vamos voltar a fazer para cá. Antibióticos 4. Primeiramente. Se está dando beta, é porque você tem problemas também desse tipo. Vamos ver. Interna você aqui para a gente ver. Faz esses três aqui. Vamos ficar de olho na nossa paciente mais grave aqui, porque a gente não quer ter perdas. Apesar de que a meia-noite I1 do dia 34 a gente já perdeu lá. Nossa outra amiga até fugiu o nome já. Coloca esse aqui. Esse aqui com diuréticos, né? Está dando remédio, está dando remédio. Monitorar o coração. Acho que vai parar já de ser grave aqui. Vamos te dar o que falta aqui só. Procedimento terminar do nosso amigo aqui. Vamos transferir ele para a clínica médica também. E vamos liberá-lo dos nossos cuidados. Funcionário subiu de nível. Vamos melhorar um pouquinho mais a farmácia aí. Aí beleza, está tudo tranquilo. Só tem que cuidar agora então do Luiz da Silva, que não é um caso grave. A gente só colocou a observação para dar um pouco mais de conforto para ele. Aqui foi tudo tratado. Adriana. Vamos ver o nosso amigo careca aqui. Vou te dar um anti térmico aqui que já vi que você tem febre. Eu acho que um desse aqui também vai bem, cara. Vamos ver. Vamos ver se vai dar alguma coisa para nós aí. Vai ter que fazer isso aqui. Não sei. Vamos dar. Vamos dar ser médica. Se as duas doenças são... Ah, não é. Uma de cada. Entendido, cara. Está fazendo o exame lá. Vamos esperar ver se sair o resultado. Treinamento concluído. Agora o cuidado dela ao paciente é mais alto e ainda está horrível. Vamos ficar aguardando o exame ficar pronto aqui, meu amigo. Não deu nada. Então faz uma avaliação aqui. Vamos ver o que vai dizer. Vamos ver o que vai dizer. Vamos ver. Fechou. Fechou. Vamos agora aguardar a troca de turno para a gente chamar um segundo evento aí. Vamos já avaliando aqui como é que está a questão, por exemplo, para chamar uma outra gripe que foi tranquila passada aí. A gente está bem melhor nesses ritos. Vamos chamar outro do mesmo estilo. Vamos ver o que aconteceu com você. Me delete. Dá um play. Vamos cuidar de você. Então vamos tirar aqui antitérmico. Esse, esse, esse e esse. Pode tirar isso aqui, cara. Já sabe. Não precisa fazer mais exame, não. Uma sala crítica. Se for o raio-x, a gente vai ter que fazer outra. Lembra que eu comentei isso no vídeo passado? Não é o raio-x. Ah, pode ser a farmácia. Porque a gente tirou um funcionário para treinar. A farmácia está bem no limite. Ela tem que ficar com todo mundo que a gente está ali mesmo. Vamos dar os remédios dela aqui e a gente vai mandar para casa. Opa! Um colapso. Vamos ver. Ródigo azul para você. Tira isso daqui. Você pode ir para casa e a gente resolver o seu problema. O outro cara vai parar para... Vamos ver. Vai dar remédios para esse cara. Trombolíticos, urgente por favor. Dá os trombolíticos para ele. O outro caso de código azul cara. Ventilação mecânica. Cadê os medicamentos aqui que a gente pediu? Aí, começaram a dar Acho que dá pra tirar até o código O Azul tá fora de perigo É Beleza, aqui tá tranquilo Esse cara aqui Evitei que ele fosse transportado sem necessidade Agora você aqui é preocupante Você tá tranquilo já aqui Foi só realmente Fazer um somifísico também, pressão Beta Resolvido também mais um caso E vamos chamar lá a outra epidemia Covid-19, putz, vai ter uma galera colapsando aí Treinamento melhorou em 7% Tá em 43% já tá ótimo Ótimo mesmo Vamos aguardar aí agora os caras do Covid-19 chegar A vida imitando a arte, né Ou a arte imitando a vida, não sei Vamos ver Vamos acelerar aqui enquanto não chegar ninguém ali Aí ó Primeiro colapso Hidrata, faz exato físico É do evento É o evento mais complicado esse, gente Vai inchar de... De exames no laboratório Mais um Opa, meia-noite, né Aquela travadinha de lei Não vai contar nenhum dia como perder Porque como eu falei No dia começo do dia 34 No final do vídeo passado A gente perdeu lá O paciente, né Vamos lá Você aqui também Vamos colocar pra cá Hidrata, exame físico Você também Mais um Hidrata e beta Aqui já Pronto Daí faz exame físico Tira-se daqui Vamos ficar de olho aqui na Vanessa Que foi a primeira Pode tirar a febre dela já, né A gente já sabe Que vai ser um problema Febre Mais um Nossa senhora, cara Olha aí, ó O evento do Covid Hidrata, antitérmico Bronco, exame físico Você foi Você Você é um código azul Porque é a coisa mais grave, tá A gente tem que esperar só um pouquinho Pra te dar a crinotomia ali Cara do Covid Aqui Tira isso Aqui Aqui E aqui Os sentimentos terminaram aqui Com a nossa amiga Como a gente imaginava Covid Vamos dar uma penca de remédio Pra você Mais um colapso Também de Covid Vamos tratar toda essa galera Aqui Que a gente precisa Mais um Mas já tava aqui tomando Que repouso O que, cara? Pra entrar venosa Pra você Aqui Agora sim Repouso por último Eu não coloquei Esse aqui Pra nós Os procedimentos acabaram Com você Vamos transferir Você lá pra doenças Pra você Daí fazer Esse E esse aqui Também De exames Você aqui Tá complicado ainda Tem que dar Esse aqui Pra você Você aqui Tá complicado ainda Procedimentos Procedimentos terminaram Tira febre Dá um antitérmico Tá esse Tá esse Tá esse Faz esse aqui Também Que a gente já sabe Que vai ser Provavelmente Um Covid Que é um cara Do evento Aqui Tá você Aqui Também matou Aqui a Covid Não dá mais Três remedinhos Só você Aqui Os caras Que tão Verde Aqui Beta Vamos oxigenar Aqui Vai ser febre Esse aqui Também Funcionários Pede nível Um cara Da UTI Horrivelmente Diagnóstico Nossa Cliquei Acho que errado Ponto aqui É Cliquei No paciente Dele Mais um Cara Aqui Do Covid Que dá Uma intravenosa Aqui Pra você Vamos lá Gente Vamos lá Sem perder Ninguém Aqui Tira febre E esse aqui Também A gente Precisa Pra garantir O seu Diagnóstico Tá Você Tá Você Fora De Perigo Felipe Só que Eu Tinha Que Transferir Você Tá Vamos Pedir Algumas Coisas Pra você Só Mais Um Cara Tudo Covid Esse Primeiro Deixa A gente Vem De lá Pra cá Aí Covid Antitérmico Transfere Tá Esse Procedimentos Terminaram Procedimentos Terminaram Procedimentos Ok Vamos Limpado Um pouco Aqui O José Tá Tranquilo Já A gente Pode Tirá-lo Daqui Uma Pessoa A Menos Mais Grave Agora É A Vanessa Tá Sendo Transportada Opa Tem um Setor Aqui Bem Ruim De Limpeza Quem Que Fica Aqui Trauma Não É UTI Não Onde Que Eu Tô Que Andar Que Eu Tô Aqui No Entendimento Geral Sempre Sujo Aqui Não Adianta É Muito Médico O que Eu Posso Fazer Até Vou Fazer Uma Modificação Zinha Aqui Ó De Só Colocar A Cor Na Porta De Volta É Laranjinha Que Eu Tinha Colocado Vou Colocar A Porta Aqui Talvez Isso Dê Uma Diminuída Aqui Na Brincadeira Né Vamos Ver Se Olá Chegando Mais Uma Aqui Nossa Isso Aqui Não Cisa Esses Dois Exames Aqui Não Procedimentos Terminaram Vamos Dar Um Play Aqui Mas Se Ela Tem Exames Faltando Não Sei Se Vai Ter Mais Coisas Aqui Reidrata Protetor Gastro Aqui Para Você Também 36% Do Evento Concluído Me Preocupa Só A Quantidade De Vagas Que Ficou Aqui Dois Ficciosas Não Até Que Não Tá Muito Não E A UTI Já Tá Mais Complicado Então Vamos Tem Que Esperar Esvaziar Um Pouco A UTI Para A Gente Chamar Outro Evento Só Para Não Evitar Perdas Necessárias Né Tá Vamos Passear Geral Aqui Vamos Ver Como Assim Como Assim Não Terno Sena Enfermaria Tá Esse Esse Faz um Raio-x Do Tórax Teu Aqui Vou Colocar Você Comigo Procedimentos Terminaram Da Nossa Amiga Aqui Também Só Tem Que Esperar Um Pouco Aí Esse Cara Não Tá Fazendo Atomo Terno Treinamento Concluído Subiu Aqui Melhorou Bastante Revelar Revelar Um Sintoma Dar Um Play Aqui Que Já Tem Mais Coisa Tá Fora De Perigo Resolvido Você Treinamento Concluído Aqui O cara Avançou Também Já Pra 60% Nosso Amigo Aqui A gente Vai Só Fazer Mais Coisas Pra Ele Aqui Né E Vamos Tirar O Código Azul Dele Já É Um Pouquinho Menos Grave O Caso Dele Esse Cara Aqui Ainda Tá Indo Para Ser Internado Você Tá Guardando O Teste Você Tá Guardando O Teste Você Poderia Fazer Um Raio X Do Tórax Aqui Tá É Estou Demorando Demorando Demais Deve Estar Lotado Lá O Laboratório Aqui Também É O Teste É Pelo Jeito Meu Laboratório Deve Estar Explodindo De Requisições Vamos Lá Ver 14 Exames Viu E A Gente Tem Bastante Gente Aqui Ó Vamos Colocar Aqui Mais É Pra Dar Vazão Cadê Todo Mundo Aqui Pra Ajudar Os Caras Estão Todos Batendo Um Lanche Aí Ó Vou Pegar Dois Fazer Aí É Imaginei Cara Procedimento Revelou Um Sintoma O Cara Tem Realmente Covid Então Tem Que Voltar Pra Cá Pra A Gente Já Tá Aqui Vamos Transferir Você Lá Pra Cima E Te Dá Esse Aqui Vamos Lá Você Aqui A gente Já Mandou Um Monte Coisa Você Tá Tratando Tá Fazendo O Rex Do Tórax Você Aqui Beleza Mais Um Amigo Nosso Que Acabou Pode Tirar Esse Exame Não Não Se Fazer Esse Exame Não É Laboratório Demorando Demais Ele Considera Que Exame Que É Que Tá Complicado Será Que Vai Dar Tempo 14 Hora Vai Dar Né Ficar De Olho Na Troca De Turno Lá Como É Que Vai Tá O Laboratório Acho Que Estará Lotado Mas Tudo Bem Salas Críticas 3 Vamos Dar Uma Olhada Só Quais São Consultórios Provavelmente Vamos Ver Aqui Nenhuma Alta Baixa Nenhuma Deixa eu Virar Aqui O Zoom Crítica Crítica Vamos Colocar Mais Um Cara De Noite A Gente Que É Um Cara Com Bastante Diagnóstico 37 54 Você Aqui Tá Isso Deve Ajudar Né E Aqui Nosso Laboratório Como Ficou Lá Ainda 14 Ainda Vai Demorar Hoje O Dia Todo Ó Lá Vamos Ver Aqui Procedimento Revelou Dá Um Desse Faz Uma Ressonância Em Você Você Aqui Tá Fora De Perigo Já Demos Todos Os Tratamentos Também Tá Deixa Dá Um Play Aqui Vamos Internar Você Vamos Deixar Você Enfermaria Vamos Pedir Um Exame De Urina Aqui Não Faz Uma Anjo Tá Os Caras Que Estão Aguardando Laboratório Que Estão Ficando Brabo Então A gente Tem Fazer Isso Só Para Não Perder Eles Vamos Dar Uma Olhada Os Números Aqui Do Mais Um Interna Troca De Turno Pede Uma Anjo Também Para Você Aqui A gente Não Quer Perder Paciente Então Vamos Fazendo Essas Coisas Só Para De Transferir Você Para Cá E Dar Esse Remédio Para Você Vamos lá O laboratório De Estar Estar Toda Estar Toda Mais um Vamos pegar aqui, vamos ver, reidrata e exame físico, já sabemos, nosso amigo aqui já foi também completamente resolvido, pode sair daqui, ó, laboratório, até quando ele chama os caras aqui já está demorando para vir, mais um ali acabou, é só os exames laboratóricos ficando prontos, né, não precisa nem fazer, não, isso aqui precisava fazer sim, aqui, acabou você, você aqui, tá, ok, acabou você, aham, o próximo exame está demorando, eu sei, é o laboratório que demorou para tratar vocês, vamos lá, hidrata, tira isso, coloca o exame físico para cá, todos esses caras aqui tem que estar, ó, matei a charada aqui, não precisava nem fazer, vamos ver aqui, geodizy, Olha lá, refusão, Bora, mais um, procedimentos terminaram aqui, foi tudo, eram os exames, aí a gente precisa, tipo, sempre confirmar ali só, tira isso aqui, tira, tira, ó, você aqui, eu te auxilii com a clínica médica e resolveu você, tá, aí, tá ficando beleza, vamos ver quantos caras estão aguardando aqui ainda, 10, está melhorando, vamos lá, tá, hidratou, faz esse, esse, ver febre também, Isso aqui, como é que vai ser? Será que o matou o total de abdômen pega? Aqui, ó, revelou um sintoma também, outro cara que precisa só tomar um anticoagulante aqui para resolver o problema dele, Esse cara aqui já está no lugar certo, já fez todos os tratamentos também, está se resolvendo devagarinho aí, agora está vindo alguns outros exames que acumularam, né, depois da grande fila de Covid, ó, Ainda bem que a gente já tinha um laboratório desse tamanho, porque senão, cara, nós estávamos ferrados, bicho, Ó, 9, aí eu vou colocar, acho que mais uns 2 caras aqui de dia, para dar uma ajuda aí, vamos pegar a bioquímica avançado, você, bioquímica avançado aqui, você, ó lá, mais 2 aí, para dar uma agilidade maior aqui ainda, 510 funcionários, treinamento concluído, melhorou nível em farmácia, 43%, vamos dar um play, porque eu tenho mais um funcionário colapso aqui, você tem que descibilar, tem que dar um diurético, e depois disso, já faz o monitoramento cardíaco, a gente dá uma olhada lá, o que que está faltando? 8 horas, cara, todo mundo já foi atendido, na verdade está aguardando acabar os exames, que a gente ficou atrelado a esses caras aí, né, vamos transferir, nossa, já está em cardio, ou seja, então está resolvido, muito bem, corticoide, vamos te receitar todos os remédios aqui, funcionários de nível, agora chefe de sessão, 50, 60, 9, está ótimo, tá, vamos lá, mais um evento, bem sucedido, mas a gente tem que aguardar agora, deixa eu ver como é que está a UTI, 8 ainda, a UTI está meio alta, não vamos chamar outro evento desnecessário, não, para a gente chamar, até também a gente pode esperar, desafogar um pouco, esse laboratório, que está, demais, né, cara, deixa eu ver aqui de novo, 8, está terminando, no sítio de menos terminar, ele está curado também, nosso amigo aqui, que estava guardando o exame, esse nosso amigo aqui, só está tentando ver se eu acho mais algum sintoma dele, não tem mais nada, cara, você pode ficar tranquilo, é uma modificação de dieta para você só, você aqui, eu tenho que transferir para a cirurgia geral, você aqui, não tem diagnóstico, vai receber um código azul, você brila, opa, já acabou aqui, mais um, tá, você tem bastante coisa ligada ao coração, vamos fazer uma anjo de cara de você, cadê o tiozinho com a maca, vim buscar ela, mais um colapso, vamos ver lá, também, dá uma intravenosa aqui, um exame físico, eu quero, um monitoramento cardíaco, primeiramente, para a gente ver o que que pega aí, onde você está, também, os dois passaram mal, no mesmo corredor, vai pegar um monitoramento cardíaco, vai que está com, beta bloqueador, a gente já pega na lata, aqui, se tiver com problema, funcionário de nível, um zelador, que está 40x40, beleza, não precisamos se preocupar mais, volta aqui para a Ingrid, então, os sedimentos acabaram, está feito tudo o que precisava por aqui, mais um colapso, antitérmico, não, primeiro, tem que disciplar, né, antitérmico, bronco, anise, AX do tórax, para você, tá, funcionário de nível, 70 e 50, não vamos se preocupar, não, não pegou nada, então, vamos fazer uma anjo, e uma coleta de sangue, vamos esperar, um de cada vez, você aqui, beta, paciente está entrando em colapso, esse, 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 medfebre, aqui primeiro, eu vou ver a meta, foi dado aqui, eu vou ver a meta, foi dado aqui, cardio, e manda essa cirurgia aqui, aqui também, é cardio, viu, é, os dois passaram mal, naquele corredor, né, já era meio, previsto, vamos ficar de olho, aqui agora, essa tem que voltar para cá, para a gente mandar lá para cima, primeiro, né, cara, acabei de achar, falei para vocês, que às vezes, eu copio uma sala para outro lugar, e dá uma zoada nas janelinhas, olha aqui, tem duas janelas nesse escritório, na verdade, essa aqui, está fora do padrão, está vendo, opa, opa, acho que tem uma lagadinha aqui no PC, todas essas salas aqui, tinha que ter uma janela só ali, para o funcionário, está vendo, aí acho que aí melhorou, aqui acabou, já foi para a cirurgia, é isso, está indo para a cirurgia, vamos esperar um pouquinho, para ver então, vamos ver, estão aguardando exames, estão aguardando exames, ah, você que eu tinha que transferir para cima, tá, beleza, já me recordei, chegou, transferir você lá para a card, e dar o nitrato para você, é, tira o código azul de você, tem muito sintoma oculto, eu quero fazer, depois algumas coisinhas aqui ainda, vamos fazer um desse, tá, um escuto talvez, e para ver, aqui, cara, não é possível, aqui alguma coisa bugou, vamos lá, tá, aqui, vou fazer uma, um programa então, PCR, e uma toma, na verdade, só toma, primeiro, vai, antitérmico aqui, nossa amiga aqui, foi medicada também, pode sair daqui, esse cara aqui, finalmente, começou a desencarnar, chegou aqui, peste, ô, louco, transfere já, para não dar outra, problema para nós, aí lá faz uma entrevistinha com o cara, que tem mais coisa pulsando aqui, você, tá indo para toma, pericardite, nossa, não estava nem na lista ali, caramba, viu, beleza, está fechando, está acabando a cirurgia dela, e chega mais um colapso, vamos atender, recebri-la, beta, repouso, 8 horas, aquela travadinha, tem duas salas críticas, vamos ver quais são, opa, deixa eu aproveitar, que eu estou na sua janela, aqui assim então, vamos só ver aqui, o laboratório, como é que ficou, 5, está normalizando, ok, vamos ver aqui, crítica, 3 salas, não, isso aqui é de noite, a gente está acabando, toda noite, não, quero ver de dia, o que está crítica, duas aqui, será que é raio-x, vamos ver, crítica, é, um é raio-x, tá, esse cara aqui, vai atender então, apenas, ambulatório, eu tenho outros dois, se eu ficar aqui, acho que não vai ter problema não, e uma aqui, está crítica, está aqui, só que do lado, está sem nenhuma, então, vamos, mesma coisa, fazer isso, eles vão sempre mais perto, então, você acaba daí, congestionando demais, aqui foram duas críticas, vamos ver, nada mais, nada mais, ok, vamos continuar lá, atendendo então, essas pessoas aqui, mais um colapso, código azul para você, chaca, pode tirar essa avaliação, daqui, que tá louco, nossa, peraí, tem muita coisa aqui, meu Deus do céu, tira isso aqui, já, para a gente não ter que torcer de você, faz um decorativo desse, uma dessa aqui, primeira coisa, começou a fazer, então, peraí, tem mais um aqui, já colapsando, meu Deus do céu, é aquela menina, vai ficar aqui, vai tomar aqui o remédio, não quero que suba não, não pode diagnosticar, porque, vamos transferir você para a neuro, aonde você vai fazer os dois exames aqui, que precisa então, vamos ver, todo mundo que está aqui, tá, você está aqui, tá, agora é o seguinte, vamos pedir vários exames, sangue, hemograma, o sorológico para você, e o monitoramento cardíaco aqui, a Fernanda, está aqui ainda, já tomou o corticoides 4, deixa eu ver, o paciente morreu, poxa, que pena, cara, tudo bem, morreu, morreu, a gente estava, ia ser o primeiro dia, sem completar, então assim, perdemos um paciente, zeramos aqui, dois, dois, objetivos, mais o de eventos ali, está indo numa boa, vídeo que vem, a gente volta aí, para atender, continuar atendendo o pessoal, tentando evitar as perdas, acredito, que grande causa disso aí, foi o evento do Covid, que realmente congestionou, não só na vida real, que o hospital está lotando com isso, aqui no jogo também, então, até o próximo encontro nosso, aqui em Project Hospital, a gente vai continuando aí, a fechar os eventos, quem sabe, se a gente não conseguir fazer, esses dias sem perder, os eventos aqui, já é o último, acabando também os 10, a gente já pode ir para outro plano, de saúde, um abraço a todos, então, e até nosso próximo encontro, aqui no canal.